Abertura Nas épocas do sítio, falavam do saci, negrinho peralta, de uma perna só, que à noite desfazia nosso trabalho do dia, queimando plantações, armando confusões. Saci era tão real, que ao cavalgar pelas matas, ao brincar nas areias do rio, escutava seu assovio. Na verdade, nunca o vi, mas a compreensão da lenda jamais sua imagem destruiu. Saci era um mito, meu amigo invisível, companheiro e protetor. Abertura 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 Abertura